Depois eu vou olhar o meu canal O zoom abre assim, é? É, é só você coisar a tela, ó Que beleza? Eu comei o leite agora Tá comendo você com leite Água de arroz Água de macarrão Delícia Oi Oi É mesmo, hoje nós sai Eita, eu vou assistir Aí tu manda pra eu, viu Uhum É que tem um joinha assim, ó É eu Eu também gostei Eu também gostei E foi? Foi, esperava entrei Um mato Sim Não, deixa mesmo Não, deixa mesmo Não, deixa mesmo Não, deixa mesmo Porque naquele dia nós estávamos feios, né? Era, David É É que tá bonito hoje Pode ir pra tocar a paleração, não é? É, viu Ela já vê pra parar Olha a parte Vídei Vídeo, Samu Vídeo Vídeo